Atenção meninas E aí DJ Blakes Lança as pura porra Salmanderão original Atenção meninas Segue o baile Ae Atenção Ranei Hoje especialmente mulher Lembrando que pereré com a parada no engole leite Caramba, você ta querendo mulher Fica a vontade tá Sinta-se em casa Ae, os amigos vão te tratar do jeito que você merece Ser tratada Como se trata uma mulher de verdade É com o lance e o copão na mão Daquele jeito mulher, a surtação tá liberada Fica a vontade piranha Se derrete querida Beijo Tchuka Eita Vinte e cinco é Natal Trinta e um é ano novo Vinte e cinco é Natal Vinte e um é ano novo Dia 21 você senta de novo Taca por cima garota, trava grega por cima do pau Vai, fode pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Vai, fode pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, fode pra caralho até chegar o carnaval Vai, fode pra caralho até chegar o carnaval Vou levar ela de beco enquanto o bailão estrala Vou levar ela de beco enquanto o bailão estrala Se ela não der a buceta pelo menos dá uma mamada Se ela não der a buceta pelo menos dá uma mamada Ou vai levar leite na boca Ou levar leite na cara Ou vai levar leite na boca Ou vai levar leite na cara Se ela não der a buceta pelo menos dá uma mamada Se ela não der a buceta pelo menos dá uma mamada 25 é Natal, 31 é ano novo 25 é Natal, 31 é ano novo Dia 22 é ano novo, dia 22 é ano novo, dia 22 é ano novo, dia 21 você senta de novo Vai, fode pra caralho até chegar o carnaval Vai, fode pra caralho até chegar o carnaval Vou levar ela de beco enquanto o bailão estrala Vou levar ela de beco enquanto o bailão estrala Se ela não der a buceta pelo menos dá uma mamada Se ela não der a buceta pelo menos dá uma mamada Ou vai levar leite na boca Ou leva leite na cara Ou vai levar leite na boca Ou vai levar leite na cara Se ela não der a buceta pelo menos dá uma mamada Se ela não der a buceta pelo menos dá uma mamada Obrigado.